E aí galera, boa noite, boa noite, olha quanta neve aqui, olha só a neve tá fofinha hein Falaram que é pra mim fazer o tal do anjo, vocês já ouviram falar esse negócio de fazer o anjo na neve? Olha, o que eu sou capaz de fazer por vocês hein, eu vou fazer o tal do anjo aqui, o anjo você tem que deitar na neve Pera aí, Mohamed, filma aí pra mim, deitar aqui ó, e fazer assim ó, alguma coisa assim Aí, agora você levanta, fica igual um anjo ali ó Filma lá, filma lá Mohamed, filma lá, filma lá, filma lá, não, não, não é Allah pra rezar, não é pra rezar Allah, é filma Allah Ô, levanta daí Mohamed, ah, falou em Allah, já foi rezar, para com isso rapaz, que isso, ô povo maluco Alô galera, olha lá o anjo ó, boa noite